Mestre, acorda porque as ondas aumentou O vento lá fora alvoroçou E todos nós estamos ferecendo Mestre, a cor do barco não vai aguentar Ele está prestes a afundar Socorre no Senhor neste momento Se tudo se afumar, se aquietar Eu creio que Ele vai se acalmar Pois poderoso é o Teu falar Mestre, eu sempre vou a Te glorificar Mesmo eu estando em alto mar Nunca negarei Teu santo nome Mestre, as ondas sempre altas vão estar O vento forte sempre assoprará Mas nunca negarei Teu santo nome Mestre, meu coração não para de bater Confesso eu não sei o que fazer Pra sair do mar neste momento Mestre, está difícil até de acreditar Acredite que a tempestade um dia vai parar Por favor, por favor, não me deixe sozinho Se tudo disser pro mar se aquietar Se aquietar Eu creio que Ele vai se acalmar Pois poderoso é o Teu falar Mestre, eu sempre vou a Te glorificar Mesmo eu estando em alto mar Nunca negarei Teu santo nome Mestre, as ondas sempre altas vão estar O vento forte sempre assoprará Mas nunca negarei Teu santo nome Mestre, eu sempre vou a Te glorificar Te glorificar Te glorificar Mesmo eu estando em alto mar Nunca negarei Teu santo nome Mestre, as ondas sempre altas vão estar O vento forte sempre assoprará Mas nunca negarei Teu santo nome Mas nunca negarei Teu santo nome Teu santo nome Teu santo nome Mestre, eu sempre vou a Teu santo nome